Tempo de Sol, por Graça Alves Acredite-me, há coisas pequenas que fazem os momentos especiais que guardamos na memória. São gestos de nada, um sorriso, um abraço, uma pedra em forma de coração, uma carícia azul do mar de agosto, um céu calado de nuvens, a presença dos nossos, um segredo de pássaro invisível, uma música, uma mensagem velada escondida num olhar. Acredite-me, o mar leva areia, lava-a e devolve-a, limpa. O vento leva as sementes e fala-se pão em outras terras. Um abraço, recolhe as lágrimas e liberta a alma. Hão de bastar as coisas pequenas. São elas que fazem com que as grandes, as que doem muito, se desvaneçam. São elas que nos fazem grandes. Amém. Amém.